Olá a vocês! Antes de 2007, todos os divórcios eram realizados através de ação judicial. Com a Lei 11.441, de 2007, houve inovação no ordenamento jurídico, trazendo mais facilidades através do divórcio extrajudicial, realizado em cartório. Hoje vamos conversar sobre esse tema, pois muitos me perguntam sobre essa possibilidade. Mas é importante, antes de tudo, dizer que é possível desde que haja consenso, concordância dos cônjuges com o divórcio e quanto a partilho de bens. Existindo filhos menores de idade incapazes ou discordância quanto a partilho dos bens, o divórcio deverá ser realizado judicialmente. Mas vamos ao tema, as principais questões sobre o divórcio extrajudicial. Sou Issa Souza Araújo, advogada e bem-vindos ao canal. Como disse no início, antes de 2007, o processo de divórcio somente poderia ser feito através de ação judicial. Era um processo vagaroso e requeria gastos e desgaste por parte do casal, que tinha que se separar judicialmente somente após dois anos, que podiam se divorciar através da conversão, da separação em divórcio. O divórcio extrajudicial, também conhecido como divórcio em cartório, é mais rápido e prático. Mas não é sempre possível. Há casos em que o procedimento deve ser feito através de processo judicial. Para ser realizado, deve haver consenso entre as partes, como falei, ou seja, elas devem estar de acordo com as questões envolvidas e será realizado no cartório de notas. E após o processo, é lavrada a escritura pública de divórcio. O casal deve levar uma cópia atualizada da certidão de casamento, cópia das carteiras de identidade, CPF e comprovante de residência, escritura de pacto antilupcial, se houver, registro dos bens, a via original da certidão negativa de ônus expedida pelo cartório de registro de imóveis, IPTU e impostos municipais sobre imóvel devidamente quitado, bem como a quitação de condomínio, se residir em edifício. Também com relação aos bens móveis, como veículos, aplicações financeiras, devem apresentar os documentos do veículo, extratos bancários e de ações, contratos sociais de empresas, se existirem, notas fiscais de bens e joias. Precisa haver a discriminação da partilha dos bens, mencionando a retomada do nome de solteiro ou a manutenção do nome de casado por parte da mulher, definição sobre o pagamento ou não de pensão alimentícia, cópia da carteira da UAB do advogado e a procuração particular das partes para esse advogado. Mas, como disse, se não houver acordo, haverá litígia. O divórcio litigioso só poderá ser feito na justiça. Existindo filhos menores e incapazes, o juiz possibilitará o Ministério Público acompanhar o processo para preservar os interesses dos menores ou incapazes. Alguns estados têm autorizado os tabeliães de cartório a lavrarem a escritura pública de divórcio extrajudicial, mesmo que haja filhos menores ou incapazes. Mas, para isso, é necessário que todas as questões jurídicas relativas à pensão alimentícia, guarda ou regulamentação de visita já tenham sido decididas anteriormente por um juiz, através do processo judicial. Contudo, se o filho menor for emancipado, o divórcio poderá ser realizado extrajudicialmente. Outro requisito para possibilitar o divórcio extrajudicial é que a mulher não esteja grávida, ou pelo menos não tenha conhecimento de que esteja grávida. Porque, ao darem entrada no pedido de divórcio extrajudicial, as partes devem declarar ao tabelião que a esposa não está grávida, ou que não tem conhecimento de estar grávida. A lei brasileira assegura, se houver gravidez, que os direitos do nascituro sejam preservados. Nascituro é o nome que o direito dá ao filho ainda não nascido. No caso de partilha de bens, se houver transmissão de bens imóveis de um cônjuge ao outro, haverá incidência de TBI e também poderá incidir IPC-MD. Caso haja transmissão de bens entre os cônjuges a título gratuito, devem ser pagos também eventuais tributos às taxas de cartório que variam de Estado para Estado. Mas o importante do divórcio extrajudicial é que sua conclusão demora um prazo médio de 30 dias e termina com a elaboração do cartório da escritura pública do divórcio. Essa escritura pública tem efeito imediato e não necessita de homologação judicial. Contudo, mesmo sendo extrajudicial, precisa da presença do advogado. Conforme estabelece o artigo 733 do Código de Processo Civil, enquanto a senhora dos honorários depende de cada profissional. O mais importante é que seja o advogado com experiência na vaga de família, pois é uma situação delicada e caso a demanda extrajudicial não atenda os reais interesses das partes, pode se transformar num grandioso problema, um pesadelo para os ex-cônjuges. Por isso, é extremamente importante ser conduzido para o profissional qualificado, que terá a participação efetiva no assessoramento e orientação do casal, esclarecendo as dúvidas de caráter jurídico e será ele que deverá elaborar a minuta do acordo sobre as questões essenciais para a lavratura da escritura pública em cartório. Espero que o tema de hoje tenha ajudado vocês que ainda estão em dúvida ou em desacordo na hora de celebrar o divórcio. Para a maioria, é uma questão difícil e desgastante. Por isso, deve ser analisado com a devida cautela, levando em consideração todos os aspectos que mencionei. Peço a vocês que curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas para divulgarmos essas informações. Até o próximo vídeo!